Eu sou o técnico Lino Magalhães, trabalho com máquina Caterpillar desde 2007. Peças originais Caterpillar te dão mais confiabilidade, respaldo para o técnico que está fazendo a manutenção, durabilidade, sempre busco o tempo todo melhoria, atendimento, conforto para a gente estar buscando rapidez. O site eu acredito que foi uma sacada imensa, muito top e veio para agregar muito na área de peças. O site é o parts.cats.com. O benefício do site é você saber o prazo de entrega, tempo de garantia, aplicação das peças, ver preço, até mesmo fazer a compra pelo próprio site. Rapidez, me traz confiabilidade por ser o site direto aos Caterpillar. Uma vantagem que, para mim, eu como técnico e proprietário de máquina, é muito bom. Máquinas Caterpillar, acho que resume o sangue amarelo que corre na veia. É por isso que tem que ser original Caterpillar. Caterpillar